Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos maiores jogos da história dos games de todos os tempos. E esse é um vídeo especial sobre Resident Evil 1, jogo que saiu em 1996 lá no Playstation 1. Então esse vídeo vai ter muita nostalgia galera, eu quero trazer para vocês aqui todos os finais do jogo. Eu quero trazer aquele filme de introdução do jogo, que inclusive eu trago a versão sem cortes para vocês aqui. E eu quero falar também sobre algumas curiosidades desse clássico que marcou uma geração galera. Vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um nerd com o jogo. Nesse caso, vamos assistir. Resident Evil foi um jogo que lá na década de 90, em 1996, revolucionou e tornou popular o gênero de Survivor Horror. Ou Horror Survivor, como nós falávamos na época. Que é um gênero que trazia todos os componentes dos grandes filmes de terror e de horror da década de 80. É um gênero que trazia muitos zumbis, é um gênero que trazia muita investigação, aquele clima sombrio com muitos enigmas para resolver. E uma absoluta e extrema escassez de recursos, de munição e uma dificuldade absurda. Que fazia o jogador praticamente se borrar jogando galera. O jogo foi criado por Shinji Mikami, que é considerado por muitos um mito entre os gamers. Esse cara revolucionou quando ele criou o jogo Resident Evil e ele também fez muitos outros jogos, como o Dino Crisis e o recente jogo The Evil Within. A trama se passa em julho de 1998, nas montanhas Arklay, no meio oeste dos Estados Unidos, onde temos muito próximo a cidade de Raccoon City. Lá muitos crimes, muitos assassinatos e muitas coisas bizarras começaram a acontecer, inclusive com suspeitas de canibalismo. E é então que a equipe Stars é enviada para o local e nós conhecemos os grandes protagonistas desse game. Após a equipe bravo desaparecer na floresta, a equipe Alpha é enviada para o local. E aí nós temos um dos momentos mais memoráveis da história dos games, que é o filme de introdução do primeiro jogo. Eu trago para vocês aqui a versão completa e sem cortes desse filme galera. Então já deixa o dedo no like, confere a sua inscrição no canal e sinta a nostalgia junto comigo agora com o filme completo da introdução de Resident Evil 1. Confere aí galera! Alpha team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo team, who disappeared during the middle of our mission. You haven't found it yet? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo team went to the hideout of the group and disappeared. Look Chris! It was Bravo team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Hey! Come here! Come here! Come here! Come here! O que é isso? 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 A desculpa, Cris. O que é isso? Você fez um trabalho muito bom. Esse caso era apenas muito estranho. Esse caso era... Abertura 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 Obrigada Abertura Ele deve ainda estar vivo. Ele deve estar vivo. Ele deve estar vivo. Ele deve estar vivo. Ele ganhou o remake na época do falecido, o GameCube, mas essa versão também saiu para PC e logo em seguida teve uma versão remasterizada do remake, que saiu na geração dos consoles atuais. Resident Evil também teve vários spin-offs. Eu poderia citar para vocês aqui o que eu considero o melhor, que é o Resident Evil Code Veronica, que eu poderia também fazer um vídeo sobre esse jogo, que eu acho que é um dos melhores jogos já lançados da franquia. Dependendo do resultado desse vídeo aqui, eu pretendo fazer um novo especial só para falar sobre Code Veronica. Resident Evil também expandiu sua franquia para o cinema. Ao todo foram seis filmes estrelados pela Mila Jojovic, só que esse filme não agradou os fãs, mas raiz do game. E o game já teve ao todo sete continuações e rumores já dizem que a próxima geração no Playstation 5 nós teremos o Resident Evil 8. O segundo jogo também teve o seu remake de forma espetacular. O jogo ficou simplesmente incrível e agora nós teremos o remake de Resident Evil 13. Inclusive acabou de sair uma demo de Resident Evil 13, Nemesis, e o jogo está simplesmente espetacular, galera. E essa franquia que já tem mais de 20 anos parece que está muito longe de acabar. A galera curte muito o zumbi. Depois do grande sucesso de The Walking Dead, a Netflix também pretende fazer uma adaptação de Resident Evil. Mas esse é um assunto para outro vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham sentido essa mesma nostalgia que eu senti de revisitar essa franquia. E eu pretendo fazer muitos outros vídeos especiais falando sobre Resident Evil. Que na minha opinião, indiscutivelmente, é o melhor jogo de todos os tempos. É a melhor franquia de todos os tempos, galera. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até a próxima. E aí